Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala para vocês Milton Balov Vocês até já sabem que sempre que eu apareço é com o único e exclusivo objetivo de colocar dinheiro na sua conta ou na sua carteira digital Esse vídeo está a ser gravado sensivelmente no dia 30 de 3, porque eu sei que no dia 31 Bem, vai ter tempo de assistir e ver uma fonte de renda para você Sim, uma fonte de renda para você Não se esqueça que o site MiltonBalov.com te dá uma ótima fonte de renda aqui Uma ótima fonte de renda MiltonBalov.com Mas não estou para falar desse site hoje, vamos abrir o site que vai te dar uma renda Lembrando que esse link que eu estou a acessar vai estar aqui abaixo do vídeo, né? Escrito link, clica sobre ele e passa pelo nosso encurtador de 15 segundos Isso mesmo, tem muita gente ainda com dificuldade, deixa eu mostrar como é que é Imagino que você está no meu canal, né? Este é o meu canal Eu estou a falar de um determinado assunto O link vai estar sempre aqui abaixo, velho Mostrar mais Link Este é o link Entendem? Este é o link Então, está aqui o link de hoje Vai aguardar aqui o link por 15 segundos Vai aguardar Isso ajuda o nosso site E claro, ajuda também O link vai estar aqui abaixo na descrição Escrito link Clica por ele e passa por 15 segundos Vamos aguardar A internet hoje não está muito boa Ok, clicou E este é o site dos Sim, Offerbox Eu já ensinei várias vezes como traduzir Clica com o botão direito no Google Chrome Traduzir para português Ou para a sua língua oficial, né? Tentar novamente Ok Offerbox Uma ótima maneira de fazer uma renda extra Onde quer que você esteja Pode ser feito por seu computador ou por telemóvel Está aqui os parceiros muito já conhecidos Está aqui oportunidades, benefícios Sobre a empresa Como ganhar com Offerbox Tem tudo aqui E tu podes ler detalhadamente sobre Olha, não precisa investir Isso, eu gosto disso num site Não precisa de investimento nenhum Para começar a trabalhar E o mesmo acontece com a MiltonBalove.com E lembrando que este é o único site Que te paga por transferência bancária Paga em Quanzas Ou paga por carteira Paypal Vamos voltar para o Offerbox Aqui Não temos uma conta E como eu vos habituei Vamos fazer passo a passo No canto superior direito Inscrever-se Full name Nome de usuário Endereço de e-mail Confirmar endereço de e-mail Vou colocar aqui uma senha Vou confirmar a senha Aqui Pagamento Método do pagamento Tem várias e várias carteiras IBAN do Banco Turco ID da Binance Eu vou colocar o RTM Coloquei aqui o RTM Confirmo que não sou um robô Li E concordo com os termos E política E Prontos Olha, ele disse aqui Bem-vindo ao Offerbox Depois disso Vamos tentar fazer login Vou colocar aqui o nome de usuário A senha que eu defini Aqui Confirmar que não sou um robô E Conecte-se E ainda tem pessoas Que vão ter dificuldade De criar uma conta Simples Eu estou no painel Vejam aqui Milton Balov Zero de dinheiro Olha Bem-vindo Noto que o site já me levou Para vários anúncios Que eu posso clicar E ganhar algum dinheiro Ok Estou na página inicial Estou na página inicial do site Vou clicar novamente com o botão direito E traduzir Olha Nome de usuário Filhação Membro Desde Olha Dia 30 Falei, né? Amanhã vocês vão ter tempo de assistir esse vídeo Vão ter tempo Aqui Balanço Tem zero Zero de pontos Tudo aqui Ganhar dinheiro Atua esquerda Ver anúncios Uma das formas de ganhar dinheiro Olha Ver anúncios 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 Anúncio de texto em destaque Binance Ok Dar acesso Confirma que não é um robô Pronto No momento Diz que tem Zero de anúncios Vou voltar para a página inicial Ok Vamos para a nossa conta Ok Vamos lá fazer as tarefas Ganhar dinheiro Vou traduzir novamente Lembrando que maioritariamente esses sites são em inglês Porque são sites internacionais Olha Uma das formas de ganhar Por referência Clique aqui Olha aqui a minha referência Link de indicação Está aqui a referência Olha Você ganhará 10% de comissão De todas as atividades Eu vou maximizar para vocês verem melhor Está aqui Este é o meu link De referência Sempre que eu convidar as pessoas E eu vou pedir que você acesse aqui Este link De referência Vai ajudar tanto a mim Como a si Você ganhará 10% de comissão De todas as atividades De sua referência Aqui Este é o meu link Você vai ter o seu link De referência Então Esta é uma das maneiras Ganhas 10% Por indicar outras pessoas A se inscrever No offer box Esta é uma forma De ganhar Eu vou voltar para o tamanho normal Olha Ver anúncios Loteria Clique Jogar jogos Estás a ver Olha Seja pago para jogar jogos Clarificado Vais entrar nesse jogo Vais jogar Vais jogar Dependendo das tuas habilidades Vais reunir muito com isso É verdade Muito com isso Vamos voltar para a conta Lembrando Sempre aqui Anúncios em vídeo Outra forma de ganho No momento Nada Mas tu podes anunciar Inclusive aqui O teu canal do Youtube Veja Vamos voltar para a conta Tem muitas maneiras De ganho Com esse site Eu já tenho uma conta Reuni alguns valores Essa é uma conta Teste Que eu quero vos mostrar Passo a passo Como funciona Conseguem ver? Olha aqui Históricos de retirada Não tem nenhuma ainda Claro Porque não retiramos Nada ainda Então se você quiser E já tiver reunido Algum valor Com essa plataforma Vais em conta E vens aqui Retirar Lembra que nós adicionamos Tu precisas ter um valor Equivalente Olha Confirmar aqui o PIN Precisas ter um valor Para aparecer aqui A tua carteira E poderes sacar Desse site Então está aqui O offer box E se você estiver Interessado para me Criar um vídeo Passo a passo De como trabalhar Com esse site Comente aqui abaixo Que eu vou trazer O segundo vídeo Passo a passo Fazendo algumas Determinadas tarefas Está aqui mais uma forma Está aqui um site E eu vou deixar Aqui abaixo O link Clique sobre ele Passa pelo nosso encurtador E chega no site Trabalhe Porque essa é uma Ótima forma Ter uma renda extra Onde quer que tu veste Falou para vocês Milton Banovo